Bom dia! Saiba compreender o que significa servir a Deus. Deus, a onipotência absoluta e infinita, de nada precisa, entretanto, quer ser servido, mas, indiretamente, através de suas manifestações, que são as criaturas animadas ou inanimadas. Todas as vezes que servimos a um semelhante, a um animal, a uma planta, estamos servindo a Deus, porque Deus se manifesta ao homem através do próprio homem.